Você vai ver na edição de hoje, morre em um hospital de Caratinga a terceira vítima do soterramento de uma casa no bairro Santa Cruz. Duplo homicídio em Virgolândia, polícia identifica os dois homens encontrados sem vida em lote vago. Dupla pode ter sido morta a golpes de pau. Na cidade de Rio Vermelho, polícia civil prende rapaz suspeito de abusar sexualmente de um parente. A vítima tem nove anos de idade. Recenseadores do IBGE são hostilizados por moradores de uma cidade, de uma casa, de uma cidade do Vale do Aço. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.